Malote, mãe, a ria-se! Malote! Mas que eu tô ria-se, só pra ria-se, ria-ri-se, ria-ri-se! Malote, mãe, a ria-se! Mas que eu tô ria-se, só pra ria-se! Malote, mãe, a ria-se! Mãe 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 M Mãe já não morr, jai que bhu lho, malotinha morr, Kêri gusikôr, karfate bhoja, viva o rudho. No, não sei, não meu, se que não, posso a mais me salve, eu te venho, eu penso a suas pílulas, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Música 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 Música